A gente começa esta edição do Brasil em Dia com o fim da viagem do presidente Lula à Alemanha. Foram quatro dias de agenda no país europeu, com mais de 12 acordos fechados e novos negócios à vista. Essa foi a primeira impressão passada pelo próprio presidente Lula ao deixar o hotel onde estava hospedado em Berlim com destino ao Brasil. Eu saio da Alemanha muito, mas muito orgulhoso porque eu já fui presidente há oito anos e eu acho que é a melhor reunião que o Brasil já fez com o governo alemão. Uma reunião de compromissos, uma reunião de parceria e eu acho que a gente pode ter certeza de que muita boa vai acontecer essa parceria com a Alemanha. Muitos investimentos lá e aqui, muitas parcerias e eu acho que o Brasil pode ter o orgulho de se transformar no país do mundo que mais pode oferecer essa perspectiva para esse momento que a gente discute a questão da transição energética. Muitos investimentos lá e aqui, muitas parcerias.